A receber ainda a defensiva e a equipa do Belenenses está acantonadíssima na sua praticamente grande área. Vai para o cruzamento da equipa da União de Aria, atenção, para o corte de Fábio Luiz a subir. Insiste ainda, a equipa da União de Aria pode fazer a tira e marca! Está feito! Marca, Empis, ao cair do pano, a equipa da União de Aria dá a volta ao marcador. Com Pedro Empis, um cruzamento que veio da direita. Bola na zona central, o corte é executado, primeiro por Fábio Luiz, mas no ressalto, Empis a colocar a bola no fundo da baliza e é o delírio em Aria. Francisco Figueiredo. Foi muito festejado, naturalmente, este golo da União de Aria que coloca quase ponto final. Não estamos sobre os 90 minutos, a União de Aria deu a volta por completo ao jogo. Estive a perder por 2 a 0 e, realmente, quando se pensava que o Balenças poderia conseguir, de alguma forma, segurar muito mais tempo a vantagem, o que é facto é que o de Aria foi buscar forças lá em baixo e trouxe-os cá para cima e aí está. 3-2. 89 minutos. Pedro Empis de pé esquerdo, que fica ali um jogador do Balenças no chão. Parece-me que quando saltou caiu mal.